Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho E no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura Galera, dessa vez é Arma 3 que eu trago Pro canal, e vamos ver no que vai dar Cara, eu tô jogando com os amigos meus, a galera do Survival TV, a gente tá indo pra treta É o modo Wasteland, é o modo que você nasce E tem que sobreviver No meio do tiroteio, a galera tá no mesmo servidor Tem 70 pessoas online agora, servidor de gringo E a gente tem que achar as armas nos carros Dos players, pra poder Se equipar e partir pra treta Rolou de tudo, eu espero que vocês gostem galera Tem uma missão de helicóptero aqui perto Vocês querem tentar, cara? Vamos lá pra missão? Bora galera, tamo bora Vamos ver se a gente consegue achar algum carro No caminho com arma, sei lá Tem helicóptero vindo, já tem treta Tem um carro esportivo aqui Tem um carro ali na frente, direção 290 Ah, tem um caminhãozinho Ah, então pega o outro carro aqui, cara Aqui na esquerda, na direita Tem inimigo ali, tem inimigo ali Vamos lá, vamos lá A missão tá ali na frente, já tá rolando É do helicóptero, caído É, mas o helicóptero não cai ainda não, filho Não, aquela ali é de player Não, aquela ali é de player, mano É player? É Vamos por cima da montanha aqui, melhor Tem um player ali em cima É um player aqui em cima da montanha, galera Aqui na montanha tem um player Atrás desse carro aí Hum, Jesus Pode dar treta, já tem cara Não sai, não sai Vamos parar aqui Dá pra atropelar de boa? Tiro, porrada e bomba Aqui, um player aqui, cara Nossa, direita Dá pra atropelar, dá pra atropelar Calma aí Ah, safado Não morre? Matei Atropelei o Ford, cara Que, que... Aqui tem um cara aqui Vamos atropelar ele, vamos atropelar ele Vamos atropelar Vem, meu irmão Ai, ai, Jesus Morri Morri, cara Meu Deus Só saiu o carro Como é que é? Dá respawn agora aqui, né? Pelo menos a gente levou um cara, hein, galera Vamos dar respawn aqui Pra gente vai nascer agora Ó, já tem carro aqui, hein Tá violento o negócio aqui Já tem treta Já tô vendo Já tô ouvindo caminhão passando aqui Que loucura Aqui, aqui, aqui Capacete de imóvel Aqui, o cara aqui O cara foi da ré, velho Tentou me atropelar, velho Que tosco GG GG, man Como é que tu fala aqui? GG, gringuei Vamos atrapalhar no carro dele Vê que tinha alguma coisa aqui Não tinha porra nenhuma, cara Achei um... Foi no vento Dinheiro Não sei lá Beleza Que merda Tô com duas balas só Já tem carro pra gente aqui Que delícia, hein, cara Que loucura, hein De dança, essa aí atrás Vambora Valeu, 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 valeu Que cor Vambora aí, mano Sim, bora Todo mundo na caçama mesmo? Pra onde que a gente pode ir, cara? Vamo pra gun store? Vamo pra gun store Tentar comprar alguma coisa? Sei lá Tem inimigo lá E tem car... Tem uma missão também ali na frente Vamo pra missão Captura e veículo Daqui a... 700 metros Vá dancinha dos caras aqui atrás Caramba, cara Uma bomba aqui é GG pra todo mundo Vai na merda, cara Que loucura, cara Eu já tô... Eu já tô impressionado É a treta do Arma 3, cara Vamo ver o que vai dar isso aqui Vamo sentir um capotar também, né? Ó, os caras vamo levantando o ombro do outro ali, mano Vamo pelo mato? Vamo pelo mato, então Ó o Rally Dakar Eu jogue Ó o Rally Dakar Ó o Rally Dakar Ó o Rally Dakar Ó o Rally Dakar Oxa, sas Botaram uma árvore no caminho aqui, hein? Que loucura Que louco, cara Vai tomar tiro dos bots Cuidado dos bots Tá perto Tá 100 metros 50 metros Então, o bot atira Ô, o bot atira também Vamo matar eles, então? Aqui de longe? Vamo sair e atirar? Vamo parar aqui atrás aqui Pra gente não morrer Caraca Vamo parar aqui e atrás das pedras Vambora, galera Isso Vambora, galera Preparar pra treta, hein? Ih, morri Morri, morri Como? 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 Como você morreu? Caralho, que porra é essa? Como você morreu, cara? Não, não Não sei, mano Tomou tiro do bot? Eu fui cuspido Me levanta alguém aqui, pelo amor de Deus 180 graus 180 graus Cadê você, Roma? Que eu não tô te vendo Aqui não tem ninguém morto, não Não tá erra Eu tô morto Eu tô para a esquerda de vocês Eu tô vendo lá Deita todo mundo Caraca Calma aí que o tiro tem que tá romando, solto Aguenta aí, Roma Tem como aguentar, cara? Minha perna tá quebrada Eu tô conduzendo também Caralho Eu tô dando tiro nos botes ali, ó Caralho 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 Matamos o botes? Tem mais? Tem escondido? Eu matou Tô sem munição, mas foi dois Tô indo pra cima Tô indo pra cima Tem reviver aqui Revive o Roma aí pra... Vem mais um comigo aqui pra ver se tem mais um Tô sem munição Ah, esse carrinho aqui é bom, hein Esse carro se despegaram Ah, peguei um Hunter, cara É, o Hunter vai ser delícia, hein Putz Bom, cara, vai pegando arma aqui Que agora é a hora de se equipar Pera aí que eu tô chegando aí, cara Quero só uma roupinha bonitinha Tem dinheiro pra caramba aqui nesses sacos, hein Que loucura Que louco, cara Tentei entrar no Hunter Falou que precisa de gasolina, mano Falou que precisa de gasolina Ficou cuspido Eita Merda Galera, vou de motorista aí Quem vai de um Gunner aí? Vamos Eita, bugou Eita Que que foi isso? Caralho Que explosão Tchakabum Da onde? Foi cometa? Caralho Porra, cara Não deu nem tempo Não deu nem tempo De ouvir o Lark Bar, cara Vamos pra Vamos pra Aquela Gun Store ali na frente Que eu acho que é Tem inimigo lá também Ah, ele é treta Falta quantos quilômetros Isso aqui, pô Deixa eu ver Um quilômetro e meio Pera, eu tenho que pegar caramba com você Que que você tá fazendo aí? Que que o primo tá fazendo aí, cara Tá coçando Tá coçando Na grama, cara Tá coçando na grama Tá coçando assim E o cara vai sentar atrás de mim Que loucura Nossa Cara, tu é igual Tu é meu clone, velho Que porra é essa? Igualzinho Eu tava caluflando a finalha de meu irmão Aí, irmão Achei meu irmão, cara Meu Deus Tem uma Trg aqui, ó Gun Store Onde é que chega primeiro? No Gun Store? Pera aí, tô longe Preparar Apontar Valendo Puta, tem um L ali, mano Onde tem um L? Onde tem um L? Ah, tá tirando na gente, cara Caralho, caralho Desce pra casa, irmão Entra na casa Entra na casa Puta que pariu Puta que pariu Atira, atira, atira Ali em cima Tira nele Fogo nele Filha da mãe Ai, que mal Esse puto Nossa senhora Não tomei nada, cara Solso o tiro Tô na guerra Que loucura Caralho, foi embora Maldito Foi com medo, né Não aguentou pressão Me caguei, mano Me caguei Tô todo cagado Caralho Não aguentou pressão Que maldito Foi eu que atirei Ele vai voltar? Não, volta não, hein Vai, com certeza Então, vamos embora Antes que ele volte Vamos pra Gun Store Lá, tá ficando escuro, hein Que loucura Vai que liga a luz É o... L Não, não liga a luz não Porque os caras fazem a gente mais fácil Tem que ser na penumbra mesmo Então, vamos embora Mas a gente tem que escolher esse total Vamos pra cima, cara Tá rodeando Tá rodeando Ó o tiro ali Ó o tiro ali em cima Voltou a atirar Aqui, ó Maldito Tem... Ali, passou Tá ganhando Tá ganhando Ganhando Hum... Aqui tem player ali Mano, tô seguindo alguém aqui, mano Somos nós Eu tive que ligar a luz, cara Que tá um breu Se tiver uma pedra no caminho Já era Tipo essa Tipo essa Foi só falar Tinha uma pedra no caminho Apareceu, cara Spawnou Vou dar uma apagada aqui Puta, é um breu total, hein Que loucura esse jogo Não apaga não, cara Por favor É o L L? O L Nossa, meu Deus Ih, minha direção Tá desalinhada, hein, cara Tá atirando em nós Apaga a luz Apaga a luz, cara Meu Deus do céu Olha o tiro traçante vindo Que loucura, cara Que porra é essa ali Pera aí Vamos atirar nele Vamos atirar nele Vamos parar de atirar nele Maldito Vai tomar tiro agora Ah, vai Vai Zé, meu irmão Toma, maldito Toma, maldito Ih, cara Minha bala é traçante também Agora que eu tô vendo, ó Que loucura Eu não tô enxergando nada Caralho, não tô enxergando Cadê meu carro? Cadê meu carro que eu entrei? Bom, liga a luz Pronto, pronto Liga a luz Que delícia, hein, Rama Mano, eu não sei Aonde que o Kiko tá O Kiko tá no meu lado Não enxergo ele Ó, tô businando Liga a lanterna Pera aí, tô ouvindo tiro Quem ainda atirando? Sobe no carro Na esquerda Liga o farol Tô businando, ó Preciso ouvirem Vambora, galera Vou chamar vocês daqui, ó Eles tão se enxergando, cara Vou botar a luz pra eles Aqui, ó Pronto Ó, o tiro Voltou Voltou Maldito Ai, Jesus É sericóptero Maldito Caralho Eu tenho que ligar a luz, cara Não dá pra ficar sem luz, não Ai, meu Deus Ele tá alinhando pra cá Ele tá mirando Ai, meu Deus Corre Corre em zigue-zague Corre em zigue-zague Ai, vai pra mata, cara Vai pra mata Puta que barilho Vai pro mato, meu irmão Vai pro mato Caralho Eu tô com o meu irmão gêmeo aqui, cara Eu não quero perder você, não Meu irmão Comigo, cara Que delícia, cara De noite, hein Aqui Não vejo nada Os caras tão sem farol, velho Que merda Se você acha que tá na pior Porra Ah, puta Só foi pra lá, cara Queimou meu farol Caralho Ai, meu Deus Que porra é essa, cara Não tô vendo nada É um helicóptero Maldito Ah, não Como é que ele encerra a gente, cara Eu vou dar tiro nele Ai, meu Deus do céu Eu vou dar tiro nele Se dane Vem, maldito Vambora, galera Vambora 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 Liga essa luz Deixa essa luz ligada, meu irmão Se não fudeu Vou bater na pedra aqui Fudeu Não tô vendo nada Esse farolete piscando Ei, cara Esse pisca-pisca do gringue Que porra é essa Natal já chegou aqui? Deixa ligado, cara Mas aí o helicóptero viajou Tudo bem Aqui a gente se esconde Aqui a gente se esconde Oh, chegou 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 Tem luz aqui Beleza, obrigado Tira o tampão Vai Olha o helicóptero ali na esquerda Maldito Motherfucker Vambora Vambora Galera, tem tiro aqui dentro, hein Não é do helicóptero, não Hum, gun store Olha o cara aqui Tá dormindo, velho Acorda, meu irmão Vamos comprar munição Vamos comprar Sei lá o que que dá pra comprar Desse cara aqui Night Vision Comprar Night Vision, galera Que é o ideal agora Que louco, cara Como é que é o Night Vision? Que bota? É o P? É o N? Como é que é? N de navio Eu tenho que pegar Na... Eu tenho que pegar aqui na caixa? Ele fica na caixa, por acaso? Não, você tem dinheiro Ele custa 150 Eu acho que eu tenho, cara Você só pega 100 Opa, inimigo entrou O inimigo entrou Ah, então não tem não Opa Se liga, galera Vamos se ligar aqui Jesus Ih, mano Falta 50 do Neto aí Também Quem tá aqui comigo aqui? Primox Gamer Vambora, cara Ih, essa luz aqui Não dá pra ver porra nenhuma, hein? Jesus O que 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 tá acontecendo? Nem sei se eu tô em primeira ou terceira, Pedro Eu não sei nem o que que tá acontecendo, cara Tô vendo a escuridão Ó, tiro É treta vindo, hein? Esse silêncio sempre precede a morte Vamos Vim Cara, ele está matando alguém É os inimigos, cara Os caras vão correr pra cá, ó Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tá atirando, tá atirando Atira nele É na gente, é na gente Só que ele errou Os inimigos estão à nossa direita aí, ó Tá lá na direita? É Eles estão a... Ups 46 48 Eles passaram a estirar do bem longe da gente Que delícia, cara Escuridão é um... É um caos Cara, eu não sei o que é pior Esse helicóptero seguindo a gente Ou esse escuridão que ainda vê porra Ou os dois Acho que os dois é pior O que é que tem aqui, cara? No chão, nada Que louco, cara Sinto falta de um zumbi, sabia? Nessas horas eu tenho a saudade de um zumbizinho O outro mod tem Cara, e agora? A gente está em... Opa! Opa, tiro Opa, tiro! É o helicóptero! Ai, meu Deus Ele está voltando Ele está voltando com tudo Ele está voltando com tudo Maldito Atira nele, galera Atira nele Para mostrar que a gente não está também De bobeira aqui Toma Get the fuck away, motherfucker Caramba, cara O cara está afim de... Cara, vamos sair daqui Pelo amor de Deus Vamos parar de ficar aqui, cara Vamos para a pente, cara Vamos para a pente Tem um cara aqui Não morre não, primo Estou chegando aí, cara Matei! Matou? Boa! Liga essa luz do caminhão aí Vamos botar umas luzes aí na nossa vida As luzes na nossa vida Pelo amor de Deus Isso! Isso! Boa! Ai, ai! Caramba, cara Mas não pode dizer que o efeito... Pega o dinheiro e compra o Night Vision, né? Melhor, né? Ah, mano Deixa um dinheirinho para mim aí também Não tem Não tem 100 de... 100 Obama para o cara aqui, só Deixa eu ver o que ele tinha carregando aqui A gente aporra ele O cara tinha acabado de nascer também A gente estava na mesma merda que a gente aqui Tem uma base enorme ali Air Station Mike Vamos para lá, cara Vamos pegar esse caminhão aqui, louco E vamos todo mundo junto Que nem outra vez Que deu muito certo O caminhão cabe todo mundo Vou dar uma buzinaço aqui E rostou, reza Vamos embora, meus irmãos Foi muito importante Tem luz nos caminhões? Tem luz Câmera e ação Quem é esse cara na frente aí? Atropeia o Totó Tu quer tirar a roupa? Ah, tá Continência, beleza Entra aí Vem no banco na frente comigo, meu irmão Tão copiloto Tão copiloto, meu irmão Entra aí José Henrique Que louco, cara Primeiro a morrer vai ser você Vambora, Bino Vambora, Bino Isso é uma cilada, Bino Isso é uma cilada, Bino Eu acho que já dá para desligar o farol aí, velho Eu já estou enxergando tudo aqui agora Então vambora É, melhor Tá ficando de manhã Que engraçado, né? Meia-noite, tá ficando de manhã Tá sendo iluminado pela luz do ar, cara Ai, que lindo A lua me traiu Vambora Quem é esse cara aqui querendo... Primo Vambora, cara Entra todo mundo aí? Entra todo mundo Falta quem? Falta o Rai, Reza Reza Cala aí, Reza Cala aí, Reza Vamos, meu irmão Chegou Vamos, mano Então vambora Preparou Uh Aê Bora Vou apagar a luz aqui para não chamar atenção A gente vai chegar lá no estilo SWAT Só que não, tá? É, tipo o Estado Islâmico Vamos lá, então Na penumbra Vamos chegar Tem missão por perto? Não Mas vamos lá Nessa área station os caras costumam ficar ali, velho Muita gente Ó, até tem corpo morto ali na frente Um quadriciclos Nossa, viado Corpo morto Ai, meu Deus As 30 Olha, cuidado aí, cara Não sai então aqui, não Cuidado merda aqui, cara Vocês querem... Pra aqui pra cima Nessa bola enorme aqui Vamos, planetário Vamos, planetário Oi Que louco, cara Vezas estrelas Nessa lote de luar O arma 3 também pode ser romântico, né, cara Por que não? Lógico Já quis pegar na mão do primo Já pegava na mão do primo Já ficou no escurinho Cada um Um atrás do outro No quadriciclo No seném O que que rolou, cara? Vamos dar uma... Que louco, cara Opa, tiro, tiro Eu ouvi tiro O caminhão que desligou, mano Opa, não Tô vendo tiro É tiro Direção Norte Norte Lá na frente Ó, tem um caminhão A nossa Direita aqui, ó 260 graus Tô vendo Vindo pra cá Tem um veículo Vamos pra cima dele Deixa ele vir Desliguei Será que ele vem pra cá? Vai, vem Tem que vir Ele tá muito lento, cara Ele tá... É um caminhão E um... Tá carregando um carro Tá carregando um carro Vamos... Vamos correndo na direção dele Pra fazer uma emboscada Será que ele vem pra cá? Nada dúvida, cara Vamos fazer emboscada nele E vamos correndo pra cima Ele tá fazendo o caminho Como se fizesse pra cá Ele vai tentar pegar a estrada Aqui embaixo Tá bom Eu vou ficar na frente aqui Ele vai pegar a estrada mesmo Tem certeza? Acho que vai, hein Opa Então vamos esperar Só marcar Só guardar, galera Se ele vir pra cá Acho que tá vindo mesmo Tá vindo, tá vindo Vamos se esconder Quando ele entrar nessa curva aqui Ou uma outra A gente... Ai, meu Deus Eu já tô morrendo ali atrás O Razer O Razer tá... O Razer tá treta O Razer tá chamando... Ó, galera Se esconder, hein Preparar, hein Carregar a arma Preparar Apontar Fogo nele É treta, gringuei Morre Saiu, saiu Saiu Como é que ele não morreu, cara? Deixa eu conferir Deixa eu conferir Hello, gringuei Hello Friendly Olha o cara aqui, velho A cabecinha Descansou a cabecinha no volante Cara Que loucura Deixa eu tirar ele do motorista Aqui Deixa eu ver o que ele tem aqui de inventório Porra, porra nenhuma O cara era só caminhoneiro O cara era caminhoneiro, velho É o Pedro Bino, viado Pesos na época Foi uma cilada pro Bino, hein Caraca, mano Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês O cara morreu aqui atrás, tá? O lutinha dele tá aqui, ó Olha aqui O dinheiro dele Ele tentou jogar o dinheiro pra salvar 100 dólares Peguei Beleza Vamos... Vamos pra cima Cara, você imagina o susto que o maluco levou, velho Nossa senhora, cara Deve ter pulado na cadeira, cara Caramba, ele sentiu o Cristo tocando na cabeça dele, velho Que loucura, cara Oh, mais carro Tem mais carro vindo Ah, é você, primo Caramba, cara Que susto, cara Tem munição aqui Tem uma cativa aqui Pegou o carro da tia Vambora Vamos pegar nosso caminhãozinho de boa E vamos pra aquela trenta ali de cima Trenta armada Opa Tô vendo Tem pleira ali, galera Vamos parar aqui Pra gente não morrer Tem pleira ali? É uma impressão minha Tem pleira ali no carro Tem pleira ali no carro Caminhão azul, caminhão azul Correu, correu Preparar Apontar Fogo no gringuei Já foi Não, já foi, não, tá vivo aí Já foi Não, tá vivo, tá vivo Tomou uma Matei, matei Matou Tem mais? Pera aí, vê se tem mais, galera Cuidado aí Cuida aí, cuida aí Primeira direita aqui, hein Ai Tomei direito Tomou? Tentei Tomei, tomei Aonde? Da onde, cara? Não vi, não vi da onde, mano Morreu? Calma aí, mano Eu vou te reviver, cara Eu vou te reviver, cara Aguenta aí, meu irmão Tô chegando aí, cara Tô revendo o Kiko Vai, Kiko, levanta, meu irmão Eu tô aqui contigo, cara Segura minha mão, cara Ah, o cara tá na caminhonete vermelha No mesmo lugar que o outro cara tava Na caminhonete vermelha No canto direito dela Tá Tá, vamos lá pra cima, cara Supressão não griguei Boa, menos um Vou pegar nosso caminhãozão aqui da sorte Levantou o defunto aqui? E vamos pra cima, cara Vamos lutear os caras ali Pra gente continuar nossa treta Opa, tiro, tiro, tiro Ai, cacete de agulha Tive que largar o carro Em cima da torre Deixa eu desligar o caminhão, cara O caminhão ficou ligado Vai gastar a gasolina Tá cara a gasolina Puta que pariu Vamos lá Pronto Aonde, cara? É lá da torre? Na torre Maldito Eu vou dar ataque soviético com o cara, velho Eu vou com tudo pra cima do cara Eu vou com tudo Eu vou pra cima do cara, galera Eu vou dar uma de louco Grande dia Ih, já era Vou dar uma de louco no cara O cara de cima tem toda vantagem Dá pra chegar nele, cara Tamo chegando Tô chegando de carro aqui Tirar a tensão do cara, tá ligado? De carro Vamos ver se vai dar Tá tirando Ai, me viu Me viu Maldito Ai, meu Deus Reconcheteando Tô pressando no cara agora Beleza Boa, boa, boa Eu vou dar a volta pela floresta Tem helicóptero chegando, galera Toma cuidado Hum, deve ser do grupo Boa Eu vou pra cima do cara agora Tem uma... Tem três carros aqui Tem um tanque de guerra Em cima dessa colina Aqui, a direita da gente Ó Tá Tem... 50 Não 60 Eu vou ali pegar ela Tem uma ponta 30 ali em cima Verdade Eu tô indo pra cima do gringo, hein Tô indo pra cima do gringo da torre Tem dois carros desse e um tanque Por acaso... Por acaso vocês mataram o cara Ou ele tá vivo ainda ali? Matou, matou O cara... Tem mais cara lá Tem mais cara lá Tem mais? Então, beleza Tamo chegando, tamo chegando Tô chegando Tem mais ainda? Tô vendo, tô vendo aqui Tô vendo aqui Tô vendo, ele tá lá em cima Safado Tô chegando por trás Que delícia Vamos pegar ele por trás Eu vou chegar no... Eu vou chegar com tudo Eu vou chegar com tudo Tô vendo Tô vendo Ai, morri Ai, meu Deus do céu Tem um cara bem perto de mim Foi um tiro só, velho No alto da colina lá Porra, eu não consigo subir, cara Eu não consigo subir Tem que apertar o V pra subir? Tem que Dá tiro, galera Galera, você pode dar tiro Pode tirar o barulho Dá tiro, não dá tiro Dá tiro direto Atira direto aqui Ai, meu Deus Tá me tirando, maldito Tá me tirando Maldito Hey, gringuei Time to die, bitch Vou matar ele agora Ai, tô tomando... Ai, morri Ai, tomei de outro lugar Tomei de helicóptero Sei lá da onde que foi Que loucura, galera Que loucura de partida, meu irmão Ai, Jesus Então é isso, meus amigos Espero ter gostado do vídeo de hoje Galera, rolou muita treta nesse Arma 3 Eu gostaria de saber a opinião de vocês Nos comentários O que vocês acharam do Arma 3 Desse modo do Westland Se eu devo trazer mais pro canal Esse mesmo modo Tem outros modos Que tem até zumbi Que se chama Exile Tem outros modos de Battle Royale Também do Arma 3 Tem o modo de Battlefield Também do Arma 3 Tem bastante coisa legal no Arma 3 Que é um jogo que eu não podia trazer antes Porque eu troquei o PC Agora consigo Bom, eu queria saber a opinião de vocês Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se você não tá inscrito no canal Se inscreva no canal Pra sempre acompanhar Os vídeos de Arma 3 E outros jogos Que vêm por aí, galera Muito obrigado E um forte abraço Tem carro aqui, caminhão Eu tô, tipo Penta pra caramba, cara Tá aqui embaixo, meu irmão Parou, desligou o carro Parou, saiu ali Entrou no carro do motorista Entrou no carro do... Tá subindo a rampa Passa aqui Passa aqui Passa aqui Nossa, o cara tá todo equipado, meu irmão O cara tá todo equipado Ele não morreu Matei Nossa, velho O cara... Não morreu Não morreu Ah, vai se fuder Como é que o cara não morre, cara? Descarreguei 30 balas no cara Que loucura O que é o céu? Cara, essa cidade Ela é grande pra caralho, velho Tem casa pra cacete Pra lá, casa pra cacete Pra cá É maior do que eu esperava E olha como é que é o ambiente da casa à noite Sem luz Bizarro Com luz Lanterna Que foda, cara? Olha como é onde fica, cara? Na gaveta escondida Sem você saber Cara, esse jogo é a exploração total Imagina Você encontra um zumbi nessa porra Imagina um susto Que você encontra um player Camperando aqui Caralho, velho Eu juro que eu tô no susto Ah, meu irmão Achei a arma Cara, eu vou dar um tiro Com essa handgun Só pra testar Olha, cara A fumaça Não sei se vocês estão gostando, velho Mas eu tô me amarrando, velho O jogo tem que ir pra frente, cara Um jogo desse merece Olha, tem um acampamento aqui Que eu nem tinha visto, cara Ah, aqui é um motel Aqui é um motel dos gringuei Ah, então beleza, cara Eu vou Eu mereço dormir nessa cama Toda melada De suor, né? Melada de suor No motel é suor Nada que você tá pensando Não sei se você está pensando